Olá galera, aqui é a Tiesca e estou aqui para divulgar o resultado do sorteio do jogo Dead Space que eu estava organizando lá pela fanpage do Facebook e o sorteio foi sucesso, tivemos 47 participantes e o ganhador foi o Lucas, é isso aí pessoal, já entrei em contato com o Lucas, ele já tinha me mandado mensagem, já entrei em contato com ele perguntando se ele ia querer o jogo para a Steam Origem e ele já respondeu lá que vai querer para a Steam e vou mandar o código lá para ele resgatar é do Lucas que tem um canal, acho que é The Game Theory o canal dele, ele até tinha botado lá no vídeo do sorteio que, ah, esse jogo já é meu e aí a positividade dele rendeu frutos e ele ganhou o jogo aí pessoal obrigado a todos que participaram aí do sorteio, espero que vocês fiquem ligados aí no canal e na fanpage para estar recebendo novidades, outros vídeos bacanas e novas promoções que eu estou pretendendo fazer agora o canal está alcançando umas marcas bem legais aí, em breve vai estar alcançando os números bacanas e eu vou querer estar fazendo novos sorteios aí, então fiquem ligados pessoal é isso aí, um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo